A Cirilando já faz parte da sua vida? E se não faz, tem que fazer. Da minha já faz. Para quem ama uma casquinha de siri, um climinha de praia, uma violinha empanada, um camarão, tem que conhecer a Cirilando. A Cirilando é um bistrô que abriu recentemente na Anitta Garibaldi, esquina com a freira alemã, está fazendo o maior sucesso, gente. Mas não tem como não fazer, não é? Super bem atendido, muito bem servido e com um produto incrível, é impossível não fazer sucesso, não é? Lá a gente pode experimentar todas essas delícias no bistrô, no próprio bistrô, que tem um lugar, uma área fechada e uma área aberta para atendimento, ou então comprar congelado, trazer para casa para preparar. Então, ó, é maravilhoso. Além disso, se a gente não quiser ir até a loja, a Cirilando tem um sistema de delivery. Entrega em qualquer ponto da nossa cidade as suas delícias. Eu sou fã de carteirinha da Cirilando desde que conheci. Não tem uma semana que eu não almoce na Cirilando, que eu não vá lá me deliciar com aquelas maravilhas. O espaço é super gostoso, super aconchegante e nós queremos também convidá-los a fazer o seu evento na Cirilando. A Cirilando tem três dias da semana, de domingo a terça-feira, à noite, onde você pode ter o espaço só para você e para os seus convidados, com um atendimento incrível da Cirilando. Imagina ter a Cirilando exclusiva para você e seu convidado. Maravilhoso, não é? Então, você pode fazer o seu evento lá, um pequeno evento, seja aniversário, aquela festa de final de ano, ou encontro com os amigos, para tomar aquela cervejinha, aquela cachaçinha, tem muita coisa gostosa, gente. Ou então, você pode também comemorar qualquer evento lá na Cirilando, nos dias normais. É só reservar a sua mesa e chegar lá com os amigos. A Cirilando é maravilhosa, além desses pratos maravilhosos, com gostinho de praia, tem massas, com molhos especiais e sobremesas incríveis. Vou deixar aqui minha sugestão para vocês. Elas são todas incríveis, tá? Mas lá a gente come o brigadeiro de Capim Santo, que não sei de outro lugar que tem aqui em Porto Alegre. Mas ele é perfeito. Tem também os gelatos incríveis de doce de leite, de leite ninho, a banoffee, a torta de bombons. Enfim, é uma lista assim, interminável de delícias. E além disso, para quem ama a coxa creme, cada vez que vai para São Paulo, a Cirilando tem. E é feita por um paulista. Imaginem, por um paulista legítimo. A coxa creme também é maravilhosa. Então, vocês estão convidados para ir conhecer a Cirilando ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Feira Alemão. E quem sabe a gente não se encontra por lá.